E eu vou começar logo hoje com esse assunto terrível, que foi uma imagem divulgada ontem pelo programa fantástico da Rede Globo, foi assim que a maioria das pessoas soube desse caso que aconteceu na zona norte da cidade de São Paulo, porque de violência policial, né? Essa aí é uma imagem que acho que muitos de vocês já vão reconhecer só de olhar e mostra exatamente, sem a menor dúvida, que um policial está pisando no pescoço de uma pessoa. Essa pessoa que está aí no chão, sendo pisada pelo policial, é uma mulher de 51 anos, mãe de cinco filhos e dona de um bar, de um boteco. Onde tinha gente, estaria funcionando irregularmente por causa da Covid, isso nem é certo ainda, mas é uma denúncia. E o problema teria começado, na verdade, por causa desse carro, que estava parado ali em frente ao bar e com o som alto. O dono do carro foi lá, ligou o som a toda e algum vizinho chamou, a polícia reclamou, porque o barulho estava demais, o som estava alto demais. E aí a polícia chegou, a polícia foi pra cima dos caras. E a mulher se meteu na história e aí aconteceu isso com ela. Vamos ver as imagens se você ainda não viu? Vamos rever agora, ou ver pela primeira vez agora, juntos. Vamos lá. Ai meu Deus. Natália, você trancou o portão? A sua tia estava tentando trancar, não sabia que eu consegui. Ai meu Deus. Natália, você trancou o portão? A sua tia estava tentando trancar, não sabia que eu consegui. Vocês viram dois detalhes aí, né? Que chamaram a atenção de todo mundo que assistiu a esse vídeo. Primeiro, o policial com o pé em cima do pescoço da mulher. Inclusive tem uma hora que ele troca de equilíbrio, ele pisa nela, ele fica com o corpo completamente em cima dela. O outro pé está suspenso e ele depois pisa de novo. Ou seja, como se ele passasse por cima, pisando no pescoço dela. A outra cena que vem na sequência é ele arrastando a mulher pelo asfalto. Detalhe, ela não cometeu crime nenhum. Detalhe, eu me perguntei, eu falei, será que esse policial não vê televisão? Será que esse policial não assiste ao A Indignada? Será que esse policial não vê notícia? Será que esse policial não viu o que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos? Será que ele não soube da repercussão mundial, daquela covardia e daquele excesso que aconteceu contra o George Floyd nos Estados Unidos? Também, naquele caso, por causa de uma nota que seria falsa, de 20 dólares. Esse foi o crime. Se é que foi, se é que ele sabia que o dinheiro era falso, do George Floyd. E aqui no Brasil, qual foi o crime dessa mulher? Ter ido lá se meter com os policiais. Aí os policiais alegaram o quê? Que ela tinha arrancado uma barra de ferro de uma grade lá do bar dela e teria partido para cima dos policiais para agredir os policiais. Daí a reação extremada dos policiais. Só que ninguém viu essas imagens. Há outras imagens, já se sabe disso, que estão com a polícia e que, portanto, devem ou não comprovar a versão dos policiais. O fato é que os policiais já estão afastados, são quatro policiais, não só esse que pisou em cima dela, mas os outros também. Os quatro estão afastados, vão ser investigados. Por causa disso, o governador João Doria, governador do estado de São Paulo, responsável pela polícia militar, disse que estão sendo compradas câmeras de lapela que serão usadas pelos policiais militares. Ficarão ligadas o tempo todo. O policial não vai ter como desligar a câmera dele. E a ideia é justamente que, sabendo que o comportamento dele está sendo registrado, tendo a certeza de que o comportamento dele está sendo registrado, diminuam as denúncias de abuso da polícia. E é um abuso. E muito curioso, gente, a gente vê um caso que aconteceu, foi denunciado pelo mesmo programa da Rede Globo, fantástico, na semana anterior, no domingo passado, sem ser ontem, no outro, que foi uma denúncia contra um deputado federal, que é o deputado Guilherme Mussi, que tem uma casa no Morumbi, aqui em São Paulo, e que os vizinhos denunciam que já chamaram a polícia zilhões de vezes, porque ele faz festas homéricas, inclusive agora, durante a pandemia, como se nada estivesse acontecendo, com um barulhão durante toda a madrugada que não deixa os vizinhos dormirem. Esses vizinhos chamaram a polícia. E o comportamento da polícia também foi filmado. Convidados entrando na casa, convidados saindo da casa. Pergunta se alguém foi colocado no chão. Pergunta se alguém foi interpelado pelos policiais. Pergunta se alguém sofreu um arranhão de um policial no bairro do Morumbi, nos convidados do deputado federal. Claro que não. Claro que não. E por que claro que não? Porque é evidente que no Brasil há diferença de tratamento entre brancos e negros, porque o negro já se parte do princípio que é suspeito, é uma questão de racismo, e entre ricos e pobres. Na periferia, o comportamento da polícia é um. É chegar chegando. É chegar com arma na mão. É chegar mantando, deitar com a cara no chão. No Morumbi. Chega, vamos conversar. Arma no coldre. Tudo tranquilo. Isso não é só uma questão da polícia de São Paulo. Isso é no Brasil inteiro. Isso é cultural nosso. Isso é cultural. Oi? É novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho pra você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like pra mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.